O inquérito civil pegou a superintendente do PROCON estadual de surpresa. É surpresa demais por ser um trabalho que a gente tem desenvolvido com tanto empenho e ter pessoas, um segmento e um promotor acolher uma denúncia, uma representação de um segmento que quer ver o PROCON parar, sem trabalhar. O inquérito civil público instaurado pelo promotor Fernando Krebs estaria questionando a competência do PROCON estadual em fiscalizar postos de combustíveis. A denúncia foi feita pelo Sindiposto. A superintendente do órgão, que também é delegada da Polícia Civil, diz que não tem dúvidas que está apenas cumprindo a função do PROCON. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, temos decreto federal que regulamenta a nossa atribuição. A ação de improbidade administrativa foi proposta contra Darlene Araújo e o gerente de fiscalização do PROCON. O Sindicato dos Delegados da Polícia Civil já entrou com um pedido de eliminar para suspender o inquérito. Não prosperam os argumentos citados pelo doutor Fernando Krebs, pelo iluso promotor, de que a atribuição seria exclusiva dos órgãos federais. Não, porque esses órgãos federais, essas agências reguladoras, elas têm um foco diferente de fiscalização. O titular da Delegacia do Consumidor acredita que a ação foi proposta como forma de contra-ataque às operações que foram feitas pelo PROCON contra abusos cometidos por postos de combustíveis. A Polícia Civil tem compromisso com a verdade dos fatos, né? Então nós continuaremos e temos convicção que o PROCON também tem o nosso apoio avançando. O caso tem gerado polêmica e o promotor Fernando Krebs se defende. Diz que, por lei, tem a obrigação de abrir o inquérito. Se eu o fizesse, eu estaria praticando o crime de prevaricação, praticando uma falta funcional e representaria na corrigedoria. Aqui no Ministério Público é tudo transparente. Aqui a gente recebe as representações e não põe na... não arquiva, não põe na gaveta, ao contrário de outras instituições. Apesar de ser do Centro Operacional do Patrimônio Público, a denúncia chegou até ele por sorteio eletrônico. O senhor não pediu? Não, eu não pedi, mas agora eu confesso que estou empolgado.